Adita aqui no piloto, o Atia dormindo e nós está viajando. Pilota, pegar a rodovia agora e Adita no comando, ninguém segura. A gente quer que eu faça uma música. E aí, Adita vem, ó. Tem que abrir um pouquinho. A gente quer que eu faça uma música. A gente quer que eu faça uma música. A gente quer que eu faça uma música. A gente quer que eu faça uma música no sertão. É que você estará de volta domingo que vem com muita música para você. A apresentação foi minha, Franklin Gaspar. Mas fica aqui na Paraná, porque desde o estante começa o Paraná da Semana com meu amigo, Linda Marca Andrada, as 30 músicas mais...